Corpo a Corpo foi uma novela de Gilberto Braga. Exibida entre 26 de novembro de 1984 e 21 de junho de 1985, em 179 capítulos e 30 semanas. Corpo a Corpo foi um grande sucesso de audiência, dos anos 80. Obteve média geral de 53 pontos no Ibope, quando a meta exigida para a época, era de 50. Ao mesmo tempo, foi muito criticada, por conta do tema principal, bastante polêmico, exaltando a existência do Diablo. Em suma, a história girava em turno de Teresa, Glória Menezes, que amara no passado Osmar, Antônio Fagundes, um homem mais novo, mas foi preferida por Eluá, Débora Duarte. Vários anos depois, Teresa vai trabalhar como enfermeira, na mansão dos fragadantas e o viúvo Alfredo, Hugo Carvana, se apaixona por ela. Os dois se casam e é o fim de seus problemas financeiros. Eluá quer subir na vida e acredita ter chances, de se destacar na empresa de engenharia, onde trabalha ao lado de Osmar, agora seu marido, que não se interessa por essas perspectivas de ascensão. Para conseguir o seu objetivo, ela não hesita em fazer um pacto com o misterioso Raul, Flávio Galvão, aparentemente o Diabo, que irá modificar inteiramente a sua vida. Mas a ascensão profissional de Eluá é o principal motivo da crise, em seu casamento com Osmar. Ainda mais, quando Teresa volta à cena, numa vingança preparada por ela, para destruir o homem que um dia a fizera sofrer. Malu Mader e Lauro Corona, dois dos jovens de maior ascensão da década de 80, faziam o principal casal jovem da história, Rafael e Bia. Rafael, era o cara de origem humilde, que se apaixona pela menina de família rica, Bia Fraga Dantas. Corpo a corpo causou polêmica, com o romance entre Sônia, Zezé Mota, uma negra de classe média e Cláudio, Marcos Paulo, filho do rico empresário Alfredo Fraga Dantas, Hugo Carvana. Sônia é vítima do racismo da família Fraga Dantas, levando ao rompimento do romance. Mais tarde, ela doa sangue para Alfredo, salvando sua vida. A exemplo de Yolanda Pratini, em Dancing Dance, Joana Fon mais uma vez brilhou, com uma vilã à revista, Lúcia Gouveia. Primeira novela, na Globo, das atrizes Lília Cabral e Luísa Tomé. Corpo a corpo substituiu o Partido Alto e foi substituída por Roque Santeiro, às 20. Permanece sem uma única reprise, até então.